Olá, criançada, tudo bem? Sou o professor David Moraes, professor de musicalização do projeto Orquestrando Sonho nas Escolas. Hoje, na nossa vigésima aula para o segundo ano, eu quero voltar a falar um pouco sobre aquele assunto do ritmo, mas dessa vez com uma forma diferente de falar, uma outra abordagem. Nós já falamos de ritmo usando os sons do corpo, lembra? Já falamos do ritmo usando canções e várias outras maneiras de falar. Hoje, eu quero voltar a falar desse assunto que é muito importante na música, utilizando algumas figuras, alguns desenhos, vamos assim dizer. Cada uma dessas figuras tem um nome específico. Eu vou primeiro mostrar elas e mostrar um apelido que nós vamos dar para essas figuras, tá bom? Nós vamos começar por essas três figuras, ó. O Tô, o Tati. Tô, Tati. É importante vocês repararem que eu não estou falando Tô Tati. Estou falando Tô Tati. Certo? Porque como é de ritmo, então, cada uma tem que ser falada num ritmo. Essa daqui, ó. Tô Tati. Tá bom? Então, ó. Tô Tati. Para a gente poder treinar um pouco, eu quero que vocês olhem agora sem o nome. Tá bom? Vocês vão ter que acertar o nome aí. Tô Tati. Tati. Beleza? E agora, para ficar interessante, a gente vai fazer um pequeno trecho de uma canção, certo? Só que usando duas das figuras que eu mostrei. Aqui eu mudei de cor o T. Então, aqui eu só vou usar o Tá e o T. Tá bom? E aí vai ficar assim, ó. Vamos primeiro falar sem ritmo. Vai ser Tati. 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 Tá bom? E essa aqui é o trecho de uma canção bem conhecida, bem antiga também, uma música clássica, né? E se a gente for tentar fazer um dentro do ritmo da canção, vai ficar assim. Deixa eu parar a outra música aqui. Vai ficar assim, ó. Tati. 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 Só esse trechinho. Então, vou fazer mais uma vez. Depois vocês tentam fazer em casa, tá bom? Tati. 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 E para por aí. Então, vou deixar aqui, ó. Um pouquinho, pra depois vocês tentarem fazer em casa, tá bom? Agora, eu vou cantar um pouquinho aqui pra vocês, sem pôr a mão, ó. Tati. 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 Tudo bem? Olha mais um pouquinho. E aí, eu quero que vocês tentem fazer igual aí na casa de vocês. Não esquece de mandar o vídeo pra mim, tá bom? Não esquece também, se possível, postar os vídeos fazendo as atividades. Não esqueçam também que vocês moram no meu coração. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau. Tati.